Fala galera, aqui é a Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui no canal da ByPamela, a pedido de várias pessoas a gente vai estar fazendo... Na verdade eu não sei se foi muitos comentários, eu vou ter que ainda tirar os prints aí das pessoas que pediram para mim fazer da ByPamela aqui quanto ganha no YouTube com o Google AdSense. E a gente vai estar fazendo aqui tudo aqui mostrando para vocês certinho, eu vou calcular para vocês a pedido das pessoas, tá? Mas antes eu já quero ir pedindo para vocês deixando o seu like aí no vídeo que é muito importante, também se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo. Vamos partir agora para cima para a gente bater aí a meta de 5 mil inscritos com o canal, tá galera? Falta pouco, o canal está crescendo bastante, então eu preciso da ajuda de todo mundo se inscrevendo e compartilhando o vídeo aí para seus amigos, para vir conhecer o canal, porque vai ter muitas novidades daqui para frente. E também me segue no Instagram, lá no Instagram você também pode acompanhar mais perto de mim, né? Que no caso vai estar aparecendo aí na tela para vocês, que é a Underline Gustav Yt, segue lá que é muito importante para você sempre acompanhar e sempre ficar por dentro de tudo, tá? Então, aqui nós estamos para mais um quadro Quanto Ganha Youtubers. Vamos já em vídeos aqui, vamos ver os vídeos mais recentes que foi postado no canal dela, né? Primeiro vídeo aqui, ó, 21 horas atrás com 548 mil visualizações. Eu e o Henrique não vamos mais gravar juntos. É um vídeo aí que passou de meio de milhão de visualização já. Segundo vídeo aqui, dois dias atrás com 300 mil visualizações. Namorado tentando comer sem borrar o batom. É um vídeo aí, ó, dois dias atrás. E o terceiro vídeo que foi quatro dias atrás, desafia certa ou risca a cara com meu namorado. Um vídeo aí que está com 277 mil visualizações. Vamos classificar agora aqui pelos vídeos mais antigos, pra gente saber qual que foi os vídeos que ela primeiramente postou no canal. Qual que foi os vídeos aí que foi o início do pontapé inicial do canal dela, né? Exceto os que ela excluiu ou se excluiu, não sei. Mas os primeiros vídeos que tem no canal dela aqui. Um pedido de namoro especial, não estamos mais juntos. Três anos atrás. Tá com 489 mil visualizações. Esse é o vídeo mais antigo aqui no canal dela, né? Daí tem o segundo e terceiro vídeo aqui, né? Nossa história de amor. Daí no caso, três anos atrás. 356 mil visualizações. E o terceiro vídeo aqui, 15 truques do iPhone que você ainda não sabe. Três anos atrás. Com 2,9 milhões de visualizações, tá? Esse aqui foi um dos vídeos que mais teve visualizações, sendo dos mais... Entre os três mais antigos. Esse aqui é o que teve mais visualizações entre os três, né? Vamos classificar agora pelos vídeos favoritos. Que são os vídeos que teve mais visualizações, mais views. Que teve mais acesso e mais clique aqui no canal dela, né? Primeiro vídeo aqui. Trolei meu namorado com música. Acabou e descobri traição. Términa, né? Um ano atrás com 10 milhões de visualizações. Segundo vídeo aqui que foi postado, oito meses atrás. Falei pro Henrique que tava gostando dele e ele me beijou. 9,4 milhões de visualizações, né? Oito meses atrás. Terceiro vídeo aqui. Dois anos atrás com 6,8 milhões de visualizações. Playlist de funk pesadona. Fit Virginia Fonseca. Esse vídeo aqui tá com 6,8 milhões de visualizações. São vídeos aí que passaram dos 5 milhões. Contabilizando esse aqui que é o menor, né? 6,8, 9,4. E esse aqui que é o maior do canal dela com mais acesso. Que tem 10 milhões de visualizações. É muita visualização, muito clique. Que as pessoas gostaram e acabaram visualizando bastante vezes, né? No caso agora já vamos aqui pro Social Blade, tá? Deixei aberto aqui já no canal dela, né? Social Blade da By Pamela. E lembrando, galera, eu vou dar uma breve explicação aqui só do Social Blade. Porque teve uma galera aí que, tipo, fica comentando coisas que acho que não tem o que fazer muito da vida. E acaba querendo arrumar confusão aonde não dá. Social Blade é uma plataforma aberta onde é informado os dados estatísticos de todo o crescimento do canal. Vários e vários youtubers vêm aqui e acompanham aqui pelo Social Blade. Pelo simples motivo daqui na plataforma ele informar o crescimento diário, tá? O crescimento diário aqui é atualizado mais rápido do que no próprio dentro da plataforma do YouTube. Lá nos analytics do YouTube, tá? Eu tenho o meu canal aqui, então eu sei muito bem disso. Que no YouTube demora, geralmente eles atualizam depois, tipo, umas 2 horas da manhã. Ou até mesmo só no dia seguinte, na parte da manhã ali, umas 6 horas da manhã. Que eles vão atualizar com os dados do último dia. Porém, aqui no Social Blade, quanto mais visualização você tem no seu canal, ele sempre vai atualizando constantemente. E você consegue ter uma precisão mais em cima. De quantas views você tá fazendo naquele dia, quantos inscritos você ganhou. Qual que é a média de ganho em cima das visualizações. E lembrando, galera, é uma média, não é... não tô dizendo o fato real aqui. Porque teve umas pessoas que criticaram aí num vídeo passado aí, eu não tô lembrado qual. Porém, fica falando, ah, fala quanto que você ganha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não ganho nada aqui no YouTube. Porém, vocês têm que entender um negócio. Informação é pública? É pública. Eu só tô apenas ensinando e mostrando pra quem tem... quer aprender. Eu tô mostrando um conhecimento. Se você não quer aprender o conhecimento, por mim, tanto faz. Eu tô mostrando aqui o que eu sei e eu quero repassar pras pessoas. Eu quero ensinar, mostrar como que elas fazem pra calcular também. Ou se não, elas podem pedir pra mim. Porque eu também vou estar gravando aqui os vídeos pra galera, que as pessoas pedirem pra mim, né? Então, lembrando, isso aqui é uma informação pública no Social Blade. Você, qualquer outra pessoa, tem acesso de vir aqui e acessar. E lembrando, eu trabalho com estimativa e aproximadamente. Com pessoas que eu conheço e ganho aqui, sempre eu calculo com menor valor. Porém, eu calculo sempre com menor valor pra não ter erro também, tá? Obviamente que pode ter variação pra cima ou pra baixo, mas sempre se aproxima com menor valor. Ou, muitas vezes, um pouco acima do menor valor que eu calculo aqui no Social Blade, onde eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, tá? Mas, vamos voltar aqui ao vídeo. By Pamela, já estamos aqui no canal. O upload são a quantidade de vídeos que foi enviado no canal dela até o dia de hoje. 344 vídeos que foi enviado até o dia de hoje. Aqui é a quantidade de inscritos que tem no canal dela, que são 4,85 milhões de inscritos que tem no canal dela. Quantidade total de visualização, 38.269.876 views, contabilizando todos os vídeos, tá? Canal brasileiro, tipo entretenimento. E o canal foi criado dia 25 de dezembro de 2014. Categoria aqui no Social Blade tá categoria como B+. E essas informações eu já mostro pra vocês daqui a pouquinho, tá? Aqui na parte de baixo, como vocês podem ver, tem um crescimento diário, como eu tava falando pra vocês. Dia 20, 21, 22, 23 e assim por diante. Até o dia 2, ó. No dia 2 já tem aqui, ó, estatisticamente, os crescimentos do canal dela. Isso no YouTube não mostra no dia 2 hoje. Só vai mostrar amanhã do dia 2. Sempre é um dia de atraso. No caso, não é atraso, mas até atualizar tudo demora. E aqui no Social Blade, vários YouTubers sempre fazem a comparação com aqui, tá? Que é onde a plataforma aqui é aberta e todo mundo tem acesso aqui de consultar uma informação que é pública, tá? Então, como vocês podem ver, aqui embaixo tem a média diária, a média semanal e dos últimos 30 dias, que é os mesmos valores que tem lá em cima, tá? Falando aqui pra vocês, então, a média, no caso, diária. Teve um crescimento de 7 mil inscritos aí, em média, por dia. Uma média de visualização faz 983.263. E tem um ganho, ó, em dólar, aqui é informado em dólar, tá, galera? Aqui tem um ganho entre, entre 246 dólar até, até 3.900 dólar, tá, galera? Então, eu tô falando que aqui é o valor mínimo, aqui é o valor máximo. O ganho dela está entre esses valores aqui, ó, entre, tá vendo esse hífen aqui, ó? O valor tá entre esses dois valores aqui, tá? Lembrando que pode ter pouca variação pra baixo, pouca variação pra cima. Então, é pouca coisa que pode ter uma variação, tá? Obviamente que quanto a pessoa tem mais influência, mais retenção nos seus vídeos, pra quem não sabe o que é retenção, retenção é você conseguir segurar a pessoa que tá assistindo o seu vídeo até o fim, o quanto máximo até o final do seu vídeo, né? Por exemplo, se seu vídeo tem 10 minutos, se a pessoa consegue, fica, uma pessoa fica 8 minutos e a outra fica 10 minutos, ele soma a quantidade de visualização total que tem seu vídeo e divide pela quantidade total de horas assistida que tem seu vídeo. Com isso, vai ter uma média, qual que é os segundos, qual que é o minuto que a pessoa ficou no teu vídeo, né? Mas isso é uma média geral que o YouTube te tira pra um parâmetro também pra contabilizar na hora da sua monetização, tá? Então, por isso que o ganho tem sempre variação de um vídeo para o outro, né? Aqui por semana, a média semanal, ela tem um crescimento de 49 mil inscritos semanais e faz uma média de visualização por semana de 6.882.841 views por semana, tá? E tem um ganho semanal de 1.700 dólares até 27.500 dólares por semana. Aqui é nos últimos 30 dias que eu vou estar mostrando pra vocês lá em cima, que é o mesmo dos valores, né? Aqui é a parte de baixo, como vocês podem ver, é formado de forma gráfica aqui, ele é informado de forma gráfica o crescimento do canal todos os meses, como dá pra ver aqui, ó, desde julho de 2017 até maio de 2020. Aqui, no caso, é informado a quantidade de visualização todos os meses, né? De forma gráfica, como eu já falei, e aqui, ó, de forma gráfica também, porém, é os inscritos, né? Mesma coisa, desde julho de 2017 até maio de 2020. Aqui em cima, como vocês podem ver, galera, é o mesmo valor que tá lá embaixo do que é dos últimos 30 dias, né? Ó, 30 dias aqui. Então, aqui, no caso, é informado dos últimos 30 dias qual que foi o crescimento do canal da ByPamela, né? Como vocês podem ver, teve um crescimento aqui, ó, de inscritos nos últimos 30 dias, 210 mil inscritos nos últimos 30 dias, um aumento aí, ó, de 40% em relação ao mês anterior, tá? Os dados anteriores sempre acompanhados com o dado atual, tá? Aqui tem um gráfico menor, pra você acompanhar mais rápido aí a quantidade de inscritos. Aqui do lado direito tem a quantidade total de visualizações nos últimos 30 dias, né? Teve 29.498.000 visualizações nos últimos 30 dias, um crescimento aí, ó, de 79.8% em relação ao mês anterior. E aqui a quantidade total de visualizações, que também quer de forma reduzida pra você visualizar mais rápido. E o ganho dela mensal tá aqui, ó, 7.400 dólares, que é o valor mínimo, até... Lembrando, galera, esse hífen aqui, ó, significa até 118 mil dólares. Lembrando que tem vários youtubers que recebem metade do valor que tá aqui, ó, porém, pra não ter erro, e também pra galera achar que é, nossa, que besteira que ele tá falando, eu sempre vou calcular com o menor valor aqui, porque a galera já mal acredita quando eu calculo com o menor valor aqui, então eu sempre calculo com o menor valor pra galera não dar risada, tá? Então eu calculo com 7.400, que é o menor valor sempre, porque se eu calcular com o valor um pouco acima, a galera já fala, Ah, não é isso mesmo. Porém, eu conheço pessoas que mostraram ganho e sempre é com o menor valor mais próximo, ou muitas vezes até mesmo a metade desse valor aqui, tá? Mas pra não ter erro, eu sempre calculo com o menor valor, que é o que mais aproxima das pessoas que eu sempre conheço aqui no YouTube, tá? Já deixei aberta aqui minha tabelinha no Word, já pronta aqui, né, um dólar hoje. A gente precisa saber, primeira coisa hoje, quanto que tá valendo o dólar hoje, tá? Já deixei aberta aqui, vou dar um atualizar, um F5 aqui, o dólar hoje tá valendo 5.22, tá? Então vamos voltar aqui e vamos já colocar aqui, ó, 5, 1 dólar hoje é igual a 5.22 do real brasileiro, tá? O ganho mensal em dólar, a gente vai utilizar o valor ali que é em dólar, né, 7.400. Então eu vou colocar aqui 7.400 dólar. O ganho mensal em reais a gente precisa calcular, que é 7.400, vezes quanto que tá valendo o dólar hoje, que é 5.22. Ou seja, ela tá ganhando 38.628 reais por mês. Então vamos apagar aqui, já vamos colocar ali 38.628, vezes 12 meses, né, pra gente saber qual que é o período dentro de um ano. Dentro de um ano ela tá faturando aí, ó, 463.536 reais. Lembrando, né, galera, isso aqui a gente calculou com o ganho dela nos últimos 30 dias. Se ela pode fazer ganho, mais, ter um ganho melhor no próximo mês, obviamente que vai influenciar tudo no ganho anual. Vai aumentar, obviamente. Agora, se ela ganhar menos no próximo mês, obviamente que também vai diminuir. Porém, se ela manter nesse ritmo, ganhando aqui na faixa de 38.000 e pouquinho, vai dar 463.000, né, galera? Só recapitulando com vocês, o dólar hoje vale 5.22, tá? E o ganho dela a gente utilizou aqui, ó, 7.400, que é o dólar, o valor mínimo do dólar, que aqui informa no Social Blade, pro canal dela, né, galera? Então comentem aí embaixo qual que é o próximo youtuber que vocês querem ver aqui no quadro, no canal, quanto ganha youtubers que eu vou tá fazendo aqui pra vocês. Lembrando que a Bai Pamela foi uma pessoa que já tava na minha lista pra me fazer, e algumas pessoas vieram me pedir no direct do Instagram, vieram também, comentaram nos vídeos aí. Então, comentem aí embaixo, continue comentando qual que é o próximo youtuber que vocês querem aqui no canal, que eu tô anotando todos que tão comentando. E você vai aparecer aqui no vídeo o seu comentário, tá? Eu quero pedir também pra vocês me seguirem no Instagram, que lá vocês também, se quiser pedir alguma coisa também lá no direct, eu vou tá olhando e respondendo todo mundo que me chama lá, tá? Que é o Underline Gustavo Plante, e também me segue lá pra você nunca perder nada, tá? Já vai deixando o seu like aí no vídeo que é muito importante, também se inscreve no canal pra gente chegar aí, ó, 3.000 inscritos com o canal, e depois a gente vai rumo a 4.000 e 5.000 inscritos com o canal. Eu quero chegar esse ano aí, passar a marca de 5.000 inscritos com o canal, mas com isso eu preciso apenas da ajuda de vocês, tá? Então, compartilha o vídeo aí pra geral, pra seus amigos, pra vir conhecer o canal e fazer parte dele. Então é isso, falou, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.